Música Filti do picapau amarelo Filti do picapau amarelo Música 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 Hit diferenciado, você vai mexer sozinha Se enrola, bate, joga de lado 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Ela é sem mota, sem desobediente. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Eu quero brincar, eu quero ficar, todo dia grudado em você. Vermelho, se alguém apertar, ele pode falar, catorze frases, quem é que quer ver? Roxo, purple. O melhor amigo, o menino esperto, sabe quem chegou. Verde. Green. O boneco Lucas Neto, seu melhor amigo, o menino. Rosa. Pink. Eu quero brincar, eu quero ficar, azul. Blue. Blue. Se alguém apertar, ele pode falar, catorze frases, quem é... Amarelo. Yellow. O melhor amigo, o menino esperto, sabe quem chegou. O boneco Lucas Neto, seu melhor. Laranja. Orange. O melhor amigo, o menino esperto, sabe quem chegou. O boneco Lucas Neto. Branco. Branco. O melhor amigo, o menino esperto, sabe quem chegou. Preto. Black. 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 Buzzy Mosquito, Buzzy Mosquito, please go far away. Buzzy Mosquito, Buzzy Mosquito, please go far away. Buzzy Mosquito, Buzzy Mosquito, please don't run in my day. Run, 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 please don't bite me. Run, 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 go away. Fly, 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 annoying Mosquito, please don't run in my day. Buzzy Mosquito, Buzzy Mosquito, please go far away. Buzzy Mosquito, Buzzy Mosquito, please don't run in my day. O trem de ferro, quando sai de Pernambuco, vai fazendo chique-chique até chegar no Ceará. Rebola, bola, você diz que dá e dá, você diz que dá na bola, mas na bola cê não dá. Rebola, vai, rebola, não rebola, filha. Eu também sou da família, também quero rebolar. Loboletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Pote, pote, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Mariana conta um Mariana conta um, é um, é um Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta dois Mariana conta dois, é um, é dois Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta três Mariana conta três é um, é dois, é três Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta quatro Mariana conta quatro é um, é dois, é três, é quatro Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta cinco Mariana conta cinco, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta seis Mariana conta seis, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta sete Mariana conta sete, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta oito Mariana conta oito É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta nove Mariana conta nove É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta dez Mariana conta dez É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez É Ana, viva Mariana, viva Mariana Galera, eu quero clicar no canal, deixa o seu like Beijo, beijo, amor e tá aqui, beijo Tchau